A terceira máxima que deveis repetir é a que Nosso Senhor ensinou aos apóstolos. Que vos tem faltado? Vede, Nosso Senhor enviara aos apóstolos sem dinheiro, sem bordão, sem calçado, sem alforje, com uma só túnica, e depois disse-lhes, Quando vos enviei assim, faltou-vos alguma coisa? E eles lhe responderam, não. Ora, pois, quando tivestes aflições, mesmo no tempo em que não tinhas tanta confiança em Deus, morrestes na angústia? Não. Por que não vos animais, pois, nas outras adversidades? Deus não vos abandonou até hoje. Como fará agora que cada vez quereis ser mais seu? Não vos lembreis do mal que acontecerá, porque pode ser que não venha, e se vier, Deus vos fortificará. Manda São Pedro que caminhe sobre as águas, e São Pedro, em vista do vento e do temporal, temeu, e o temor o submergiu, e pediu auxílio ao seu mestre, que lhe disse, Homem de pouca fé, por que duvidaste? E estendendo-lhe a mão, o segurou. Se Deus vos faz caminhar sobre as ondas da adversidade, não duvideis, nem vos assusteis. Deus está convosco. Tende coragem, e sereis livres. A quarta máxima é a da eternidade. Pouco me importa onde estou nestes momentos passageiros, contanto que esteja eternamente na glória de Deus. Caminhamos para a eternidade. Quase que temos nela um dos pés. Sendo ela feliz, que importa que sejamos infelizes nestes momentos passageiros. É possível que, sabendo como as tribulações destes três ou quatro dias operam consolações eternas, não queiramos suportá-las? A quinta máxima é a do apóstolo. Nunca me sucedeu gloriar-me, senão na cruz de Jesus Cristo. Colocai no vosso coração Jesus Cristo, crucificado, e todas as cruzes do mundo vos parecerão rosas. Os que se ferem com os espinhos da coroa de nosso Senhor, nosso Chefe, não sentem os outros espinhos. Vamos lá. Obrigado.